Galerinha, bom dia, bom dia, mais um videozão. Hoje é um dia. Calma aí, bebê. O papai já vai. Nossa, corrido. Hoje a Eriquinha saiu pra fazer as coisas dela. E hoje é um dia. Eu vou guardar esse vídeo. Você fez dodói? Calma aí que o papai tem que beijar. Galera, um videozão, um dia de pai. Pra vocês verem como é fácil. Eu vou até tirar essa camiseta. Pra cuidar da menina. Ai, você fez dodói. Deixa eu dar um beijinho, dar um bracinho. Sarou, né? Calma aí que o papai vai arrumar as coisas aqui. Hoje vai ser um dia que eu vou estar sozinho com ela. A Eriquinha saiu. E eu vou passar pra vocês. É seu, filha. E vai deixando o like. Que é um video cansativo. Cuidado da sussurra. Vou fazer o litinho dela. Vou trocar, arrumar. Pra nós passear. Né, filha? Isso, filha. Calma aí. Então é isso aí. Agora, bora que bora. Fazer a aguinha. E o TT da sussur. Tirar essa camiseta. Tô quebrado. Morrendo de sono. Trabalhei até na madrugada. Nos meus restaurantes. E tô morto, morto, morto. Então vamos fazer o TT. Começar mais um dia com a Sofia. E vai ser um dia diferenciado. Um dia de pai pra vocês verem. Esse vídeo aqui, eu vou deixar guardado um tempão. E quando me der vontade e tudo, eu vou postar pra vocês verem como que é mais ou menos. Mais ou menos um dia de papai, né? Você sei que eu tô aí barbudo, acabado. Mas eu vou me arrumar mais tarde. Se der tempo. Porque vida de pai não é fácil. Então, bora que bora. Deixa seu like. E acompanha como é ser pai pra quem não é. E saber os dias... Como é o dia a dia, a rotina. Que não é fácil, tá bom? Então, bora que esse vídeo vai estar demais. Tomou o TTzinho? Parabéns, meu amor. Agora o papai vai fazer o dele, né? O café. Tá bom? Não. Obrigado. Quer mais não? Quer mais não? Não. Tá, parabéns. Tá, tomou. Agora o papai vai fazer o dele pra nós passear, tá bom? Não. Não vai ver a arara. Leva esse também pra nós passear. Põe sua carteira lá dentro, filha. Ó, põe a carteirinha sua com o dinheirinho. Põe, filha. Não. Senão, como não vai passear o radinho pro papai não perder você e te amar? Ó, dinheirinho pra você comprar as coisas. Isso. Sua carteira. Ai, e seu relógio? Pra nós passear, não quer? Não. Meu Deus. Pronto. Arrumou sua bolsinha pra passear? Deixa o papai ver. Tá. Encheu de presentinho? De brinquedo, radinho. Vem com o papai comunicar com você. Linda. Parabéns, filha. Vamos ver uma roupa agora? Filha, mas o papai tá no banheiro, filho. Acabou de acordar cansado. O que que é? Papel pro papai? Cadê o papel pro papai, então? Palazinho. Cadê? Dá papel. Dá. Papai. Dá papel pro quê? Meu pé. Meu papo. Meu papo. E... Tô... 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 E o... E o Totô, né? E o... É... É... Então tá bom. Mamãe. Tchau. Tchau? Ai, que linda. E assim, o Sérgio. Agora vamos escolher uma roupinha pra você, né, filha? Você quer o quê? O que que você quer escolher aqui? De... Mas o que que é? Sapato? Perfeito. Tá. Calma aí. Aqui. 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 Ó. Não, esse não. Vamos de... Sapatinho da Nike? Esse? Lindo! Vamos? Não. Pode ser esse? Não. Qual que você quer? Não. Escolhe um. Escolhe um, filha, pra gente sair. Qual que você quer? Esse. Esse? Então tá bom. Então vem aqui com o papai. Vai deixar aqui. Pronto. Vem aqui com o papai. Aí eu vou escolher esse daqui. Nossa, tô acabado, cansado. Ó. De vestidinho. Sapatinho da Nike. Esse é o que o papai quer. Vai ficar linda, né, filha? Agora bora pra parte de trocar. Esse aí é um vídeo guardado. Que eu deixei. Pra registrar pra quando ela crescer. E ver como é a rotina de papai. Bora. E daqui a pouquinho vamos buscar a mamãe. Vai deixando o like. Não é fácil não. Só quem tem bebê sabe. Né, filha? Bora. Vem com o papai. Vem. Quer luva, filha? Tá quente. Bora. Agora a meta é trocar bebê agora. Vamos. Isso. Agora deita aqui pro papai, filha. Deita, deita. Vamos lá. Levanta a bundinha. Aqui, ó. Deita, deita, deita. Isso. Isso. Linda. Linda. Agora deixa o papai soltar aqui. Isso. Levanta a bundinha pro papai aqui. Isso. Só pro papai soltar aqui. Isso. Agora levanta a mãozinha. Ai, que gata. Levanta, levanta. Um. 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 Ai. O moço. Ai. 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 Cadê o moço? Faz de novo. Tampa o rosto. Ai. Ai. Vai pegar o papai. Ai. 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 Não tem jeito, não para E aí, quase prontinha para não espacear, filha? Sua bolsinha? Olha lá, não para O que é, dodói, filha? Não Cadê o dodói? Não, não, não Quer beijinho? Não Quer beijinho? Não, não, papai, não Não? Não O papai está lindo? Está lindo Estou lindo? Obrigado, meu amor Olha onde está, dodói, aqui? Não Quer beijinho? Não Ela falou que o papai está lindo, meu amor Tá Você guardou os... Fala alô, oi, papai Oi, papai Estou com saudade Saudade? Fala, love you Alô Love you I don't I don't I don't love you Então, tá bom Então, bora que bora Quase tudo pronto Consegui me arrumar um pouquinho A sua sua ali Ela não deixou colocar Boné, nada Mas é isso aí Vamos lá Acompanhar Que é essa aí A rotina de papai Oi, meu amor Você quer o que? Presente Presente? Você quer presente? Mas acabou de acordar, filha Todo dia tem que trazer um presente Ela fala Presente Presente, papai Oi Prendeu aqui? Papai vai te ajudar, meu amor Sou seu herói Então, é isso aí Bora que bora Arrumar as coisinhas E bora acompanhar Que hoje vai ser Aniversário da Eriquinha E É o que? Seu papai? Meu papai Meu papai E aí A Eriquinha está se arrumando Tudo E hoje a Sossô Está sozinha E daqui a pouco Vou buscar ela E acompanha aí O dia a dia de passeio Meu e a Sossô Um dia de pai sozinho E vamos ver o que vai dar Bora Agora pronto Conseguimos, né filha? Deixa eu ver como você está Olha que linda Cadê o tênis Tênis da Nike Ai que gata Manda beijinho Vamos passear, né filha? Vovó Quer ir na vovó? E o vovô? Quer o vovô? Quer vovô? Vovó Sibeli? Vovô Márcio? Quer o tênis da Nike Quer? Então vamos lá, né filha? Passear Vai que gata Quer o vovô Vovô Vovô? Quer o vovô Vovó Mão Irmão Mão Quer filha? Quer Arara Cadê a Arara? Não está aqui hoje? Deixa eu aproveitar Eu acho que eu vou fazer Essa fotinha que eu fiz aí De capa Como a Arara faz? Vovô 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 Não é não? Irmão Perninha cruzada Minha companheira, né filha? É isso aí Vamos que vamos Agora vamos buscar a Riquinha Né? Você vai ver a mamãe agora, filha? Também? Quer ver a mamãe? Sim Vamos ver a mamãe lá E depois vamos passear mais, né filha? Brincar Essa daí é a minha rotina, galera Show de bola Espero que quando ela esteja maiorzinha, né filha? Entendendo as coisas Ver como foi todo o processo E é legal guardar, né? Então por isso que eu resolvi fazer esse vlogzão aí Diferenciado Pra registrar um pouquinho E guardar aí os momentos com ela Show Então bora lá Chegando lá pra buscar a mamãe Aí eu volto pra vocês lá Que vai ter bastante passeio hoje Né filha? A gente já tá quase chegando Será que a mamãe tá ali? Será que a mamãe tá ali, filha? Vamos ver se a mamãe tá ali Vamos ver a reação dela vendo você Toda gatona Cadê? Será que é aqui? Cadê o número? É aqui? Será que é aqui que a mamãe tá? Será que é? Não tem um, né? Onde é? Onde é? É ela aqui, será? Vai tirar sua partida aqui Vamos, agora pode tirar o cinto Nossa senhora Mamãe Olha a mamãe Dá oi Nossa Olha quem tá aqui Oi Nossa Você tá toda confortável Lógico Dá um beijo na mamãe Eu tenho muita saudade de você, meu amor Fala pra mamãe Deixa o papai abaixar o vidro Vem pra cá Coisa mais linda da minha vida Olha como a mamãe tá linda Ficou linda Vai ser festa da mamãe mais tarde Você viu o olho da mamãe? Você tá com o papai toda à vontade, meu Deus Ela tá linda? Tá linda Então entra, bora Deu nada, né filha É minha companheirinha Olha a mamãe Não deu trabalho? Não Você não deu trabalho pro papai, não Olha a mamãe, que gata que dá Deixa você ver aí Quer a mamãe já? Você quer o TT, né? De vez em quando é bom se cuidar O que você quer da mamãe? Peito Tetê Pega ela, mamãe Fala como você fala Peito O que você quer da mamãe? Fala como você fala O que você quer da mamãe? Põe, amor Tá linda Você quer o que da mamãe? Peito Ah Então pega ela, mamãe Pega, pera aí Deixa a mamãe passar Ah, meu Deus Só é isso aí Bora que bora Que mais tarde vai ter festinha Comemoração Zueguinha Aniversário da Eriquinha Galerinha Galerinha O negócio é o seguinte Certo? Eriquinha Completando aí Mais um ano de vida 22, amor 22 aninho Fiquei o dia aí Que você viu Com a Sossô Certo? E agora Vai ter uma surpresa Ela não sabe Qual é que é a surpresa Certo? A surpresa dela vai ser Quando chegar lá Já estamos a caminho aqui A Sossô ficou na vovó Sibeli Com o vovô Márcio Já estamos indo lá para a vila É o que lá, amor? Lá? Vila Olimpia É isso aí Cadê a sandália, amor? Você nem vai mostrar a sandália Que você ganhou Ganhou já um presentinho Certo? E vai segurando Que o negócio vai ser sinistro Esse vlog Eu vou terminar Somente Na madrugada Vai durar dois dias Esse vlog é muito louco É um vlog Muito Muito Nossa, como você consegue rir assim Amor de caramba Oi? É ela Então, galera Vai ser isso daí Certo? Acompanha aí Que vai ser muita loucura É uma surpresa Aniversário do meu amor Fiquei o dia com a Sossô E vou finalizar com o aniversário do meu amor Até rimou E é isso aí Espero que vocês acompanhem até o final Deixa seu like Que isso tudo que eu estou fazendo É com muito amor Nossa Então, esquece Bora que bora E acompanha aí Que mais uma parte da nossa bagunça Certo? Bora que bora Esquece Volta não Taruhinha Esquece Para que o duro forme com meu vidro para nós Sobre você, por dançar eu como luta o seu aniversário Por dançar eu como luta o seu aniversário Para que o duro pare, para que o duro pare Para que o duro pare, para que o duro pare É bisqueiro, é bisqueiro, é bisqueiro Rebinde, é bisqueiro, prebinde, prebinde Vai, 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 vai Tem que ir no mundo de onde tem o destaque Vem! 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 Agora que bonita! Parabéns para o Geraldo aí! Agora eu vou fazer o seguinte Porque além de aniversário antes Temos as diabinhas aqui presentes E também elas com... Galera, agora segura Olha só isso daqui, mano E aí, limão Como é que tá? Tá muito bom E aí, como é que tá? Muito bom, mãe Gostou da sua parte? Ô, botão Vai devagar aí, mano Botão, você é da hora, hein, mano Não tem como abrir o teto, não, botão Não pode, né? Quer fumar, botão? Não, pode fumar Aqui, ó Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, o motor me derrubou, eu, mano Vai, vai Eu te amo, meu amor Obrigada, amor. O que você está vendo, filha? É sua vovó? É, filha? Bom dia, meu amor. Onde você vai? Na vovó? Onde você vai? O vovó? Cadê o vovó? Vamos comer bolacha. Êêêê! É a Maggie. A Maggie? Vem, filha. Vamos levar a Maggie? Vem, filho. Vamos tomar um cafezinho. Vovó? Então é isso aí, galerinha. Essa é a nossa rotina, né, filha? Olha o presente. Meu presente? De quem que é? Meu. Olha lá o outro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Correria. Noite muito crazy. Aniversário da Eriquinha. O negócio foi punk. Legal, divertido. Né não, filha? Manda um beijinho pra todo mundo. Vai. Mua, 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 mua. Mua, mua. Tamo junto. Se inscreva aí. Que Deus abençoe. Um beijinho no coração de vocês. Um dia de vlog, como todo mundo pediu. E só uma pessoa voltou, não. Mas normal. Deus abençoe. É nóis. Fui. Fui.